Então, a partir de segunda-feira, ao meio-dia ao vivo, informações exclusivas para você. E agora, eu vou até pedir imagens para a produção, pode colocar no ar, produção, as imagens aí agora. Faleceu em Santo Antônio da Platina, o nosso querido vereador Santinho Furtado. Conforme você pode ver nas imagens aí cedidas, gentilmente, pelo Luiz Guilherme, lá do portal TáNoSite.com, a gente traz essa nota para você, essa nota de pesar aí, certo? Faleceu em Santo Antônio da Platina, o ex-deputado federal e atual vereador de Santo Antônio da Platina, Santinho Furtado, com 84 anos, possivelmente aí vítima de uma parada cardíaca, certo? Informações do corpo de bombeiros que estiveram no local, você está vendo imagens dele aí em vida, certo? Aqui na Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, lembrando as imagens do Luiz Guilherme, lá do TáNoSite.com, inclusive mandar um abraço para ele lá, para toda a equipe do TáNoSite.com. Fica aí registrada então essa notícia aí, os bombeiros estiveram no local, nada puderam fazer. De acordo com informações dos parentes do Santinho Furtado, eles estavam ligando no celular dele pela manhã, ele não estava atendendo, foi necessário que o corpo de bombeiros arrombasse lá a porta, lá para poder verificar a situação que estaria acontecendo e quando chegar no local, infelizmente, ele já estava sem vida lá. Quem fica no lugar do Santinho Furtado, na Câmara Municipal, a partir da próxima sessão aí da Câmara dos Vereadores, é o Fábio Galhardi, certo? Informações aqui referente ao suplente aqui, informações obtidas lá do portal npdiario.com, inclusive mandar um abraço também lá para o Valsir Machado, que colocou essa informação lá a respeito da suplência aí, certo? A substituição aí do cargo então de vereadores que vai para Fábio Galhardi. A equipe da NPTV lamenta muito aí, envia as condolências para a família aí do Santinho Furtado, uma pessoa boa, de uma grande índole aqui em Santo André da Platina. Inclusive, produção, pode deixar rodando as imagens aí, eu vou ler aqui um comunicado do prefeito, um comunicado do prefeito Pedro Claro aqui de Santo André da Platina, ele distribuiu um comunicado para a imprensa, certo? E em primeira mão eu vou trazer para você aqui este comunicado, olha só. Palavras do próprio prefeito Pedro Claro. É com um profundo pesar que o prefeito municipal de Santo André da Platina, Pedro Claro de Oliveira Neto, comunica o falecimento do vereador Sebastião Vitral do Santos Furtado e oferece condolências aos amigos e familiares, homem de caráter ímpar, sempre cuidando dos interesses de Santo André da Platina e região. Sua falta será enorme no cenário político do Paraná e no Brasil. Meus sentimentos profundos. Em comunicado também, em nota aqui do prefeito municipal, o vereador será velado na Câmara Municipal de Santo André da Platina a partir das 12 horas deste dia 6 do 11 e será sepultado amanhã, 7 de novembro, às 9 horas. Fica registrada então para você, pessoal, a informação então da morte, do falecimento aí do nosso querido vereador Santinho Furtado. Conforme você vê nas imagens aí, cedidas pelo Luiz Guilherme lá do tanosite.com ou a equipe do Corpo de Bombeiros, em um ótimo trabalho de prestação de serviço ali, tentou ali, arrombaram ali a porta ali, a residência ali do Santinho Furtado para tentar ali um salvamento, para verificar o que está ali acontecendo. Mas infelizmente aí, o nosso querido Santinho Furtado foi morar com Deus. As condolências da NPTV ficam registradas aqui nesse programa. Pode voltar para mim aqui, produção. Tchau, tchau. Tchau.